Durante a abertura da 10ª Conferência Nacional de Assistência Social, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o pedido de impedimento do seu mandato. Vocês já me ouviram dizer, e eu repito aqui, não há nenhuma justificativa para que isso ocorra, exceto aqueles que acham que tem um atalho para chegar à presidência da República, que não é um voto popular. Eu quero dizer para vocês que eu vou lutar com todas as minhas forças para que a gente tenha um Brasil que respeita as instituições e um Brasil que constrói a estabilidade para esse país voltar a crescer o mais rápido possível.